Ah, se pudéssemos contar as vontas que a vida dá Pra que a gente possa encontrar um grande amor É como se pudéssemos contar todas as estrelas do céu Os grãos de areia desse mar ainda assim Pobre coração dos apaixonados Que cruzam o deserto em busca de um aziz em flor Arriscando tudo por uma miragem Pois sabem que é uma fonte oculta nas areias Bem-aventurados os que dela bebem Porque para sempre serão consolados Somente por amor A gente põe a mão No forno da paixão e deixa-se queimar Somente por amor Movemos terra e céus Rasgando sete véus Soltamos do abismo Sem olhar pra trás Somente por amor A vida se refaz Somente por amor A gente põe a mão No forno da paixão e deixa-se queimar Somente por amor Somente por amor Somente por amor Movemos terra e céus Rasgando sete véus Soltamos do abismo Sem olhar pra trás Somente por amor Somente por amor E a vida se refaz A morte não é mais Pra nós Queуем Nesta vai